Jaca, galera! Jaca, galera! Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? E quer me derrubar Mas só que Jesus Cristo não vai deixar assim Você é o dono do meu galo Por isso nós estamos aqui Por isso nós estamos aqui Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Veste, veste, veste! Quem cadou? Quem cadou? Quem cadou? Quem cadou? Quem cadou? Quem cadou? E na nova tem tudo isso Que tu toma prejuízo Sem querer não É fábrica de embaixão Tá, tá, tá Tô tranquilão Tá bonitão Se tá bom, tá bom, tá bom Se tá ruim, é que fica bom Se tá ruim, é que fica bom E se eu não dá o mal Eu vou cair Independente disso É pra nós se ligar Que aperta a minha mão E quer me derrubar Mas só que Jesus Cristo não vai deixar assim Você é o dono do meu galo Por isso nós estamos aqui É isso aí Com certeza Por isso nós estamos aqui É isso aí Com certeza E aí E aí E aí E aí